Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra Lâmpada para os meus pés. Neste domingo, Dia Mundial das Missões. Domingo em que generosamente também nós realizamos um mutirão, a coleta para destinar aos projetos de evangelização e de missão. A Palavra de Deus proposta no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 15 a 21. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizem-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto? Levaram-lhe, então, a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus, então, lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãs e irmãos, Essa palavra, para os dias de hoje, é tão atual. Nós estamos com Jesus, que no capítulo 21 de Mateus, entrou solenemente em Jerusalém, foi direto para o templo, chegou e encontrou o templo numa desordem absurda, gravemente numa prática que se opõe ao plano de Deus. transformaram o templo num comércio, num covil de ladrões. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou os vendilhões, virou a mesa dos cambistas, e a partir dali, começou a ser afrontado pelas lideranças, os vários grupos e lideranças das autoridades dos judeus. No domingo passado, nós vimos os sumos sacerdotes que procuraram Jesus e os anciãos do povo. Dois grupos importantes dentro da religião e do ambiente da cultura hebraica. Hoje, dois outros grupos tentam enfrentar e silenciar Jesus. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos. Isso aqui é importante. Os fariseus eram um movimento que surgiu dentro de Israel a partir da destruição do templo de Jerusalém e da deportação do povo para o exílio da Babilônia, 587 a.C., com o templo destruído, fomenta-se em Israel e surgem grupos, movimentos para zelar da palavra. Esse grupo que vai desencadear na construção das sinagogas, o lugar da palavra, e um movimento específico zelosos da palavra. Os fariseus eram ensinadores das regras para você ser reconhecido como membro dessa casta, poderia passar por uma prova e precisava saber 613 versículos de cor, memorizado do Antigo Testamento. Os fariseus, portanto, eram um grupo zeloso que ensinava a palavra, um tipo de catequista ou ministros da palavra de hoje, mas que reduziram a palavra em lei, norma, preceito e tradição. Não é mais a vida da comunicação do amor de Deus. Fazem um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Lá no capítulo 21, eles já foram abordados e questionados com que autoridade realizas essas coisas. E eles se unem, eles mandam alguns discípulos seus, é um grupo tão importante que tem discípulos, não é pouca coisa, minha gente. Envia seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes, ou chamado também os Herodianos, para dizerem a Jesus. O que eles vão dizer é uma armadilha? No tempo de Jesus haviam grupos, movimentos de vários tipos. Os fariseus consideravam que a invasão do Império Romano no território da Palestina, que está sofrendo aquilo tudo que a gente está vendo nesses dias, o confronto entre judeus e os palestinos, os muçulmanos. Os fariseus consideravam a presença romana como um castigo de Deus. E eles pregavam uma coisa muito curiosa que é muito parecido com certos movimentos de hoje em dia, movimentos de dentro da igreja católica. Eles insistiam que o castigo de Deus, permitindo que o Império Romano dominasse a Palestina, seria vencido por uma piedade pessoal, jejum, dízimo, rezas, penitências, devoções, virar a noite em oração, madrugar para fazer correntes de oração, penitências e sacrifícios. Diziam que era um castigo e diziam que é só a piedade pessoal que cada um praticasse que livraria Israel da dominação. Mas aqui eles fazem uma aliança com os do partido de Herodes para tomar, pegar Jesus em alguma palavra. Chegam elogiando Jesus, mestre, chamam Jesus de mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Eles são o oposto disso. Eles se acham mestres e eles acham que ensinar o que é verdadeiro é julgar sim o homem pela aparência. Eles eram muito elegantes na forma de vestir, amarravam franjas e tecidos corpo afora para mostrar a imponência de sua piedade e de sua relação com a palavra de Deus. Diz-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebe a maldade deles e diz hipócritas, mascarados, homens de duas caras, homens encenadores de uma realidade com a qual vocês mesmos não se identificam, não reconhecem Jesus de verdade como mestre, não acham que o que ele ensina é verdadeiro, não aceitam que ele não julgue pelas aparências, porque eles julgam pelas aparências. Hipócritas. Por que me preparais uma armadilha? Tem hipócritas hoje na igreja que vivem preparando para os outros umas armadilhas, sabia que tem gente que entra nas missas dos bispos, até do Santo Padre e o Papa Francisco, dos padres e ficam vigiando com a câmera para ver se pega alguma cena para postar nas redes sociais e falar esse padre é de tal linha e de tal corrente, ele não presta, ele não corresponde de verdade. Está assim de hipócritas fazendo armadilhas hoje para Jesus na pessoa do Santo Padre e o Papa, dos bispos, dos padres que pregam o Evangelho. Sobretudo aqueles que tentam viver uma radicalidade maior próximo à vida simples e humilde de Jesus. Hipócritas. Mostrai-me a moeda do imposto. eles levam a moeda e Jesus pergunta de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles respondem de César. Irmã e irmão, uma pergunta difícil. Qual é a marca dos seus bens? Os bens que você tem, o dinheiro com o qual você paga as suas contas, se dar o dízimo e a oferta na igreja, ele vem marcado pelo suor, por sua honestidade, por seu esforço zeloso em ser correto, correta e ganhar de forma digna e partilhar isto? Ou os meus bens, os seus bens têm a marca de César? Das dominações, da besta, da dominação do Império Romano? De quem é a inscrição? Se Jesus hoje pegar e tocar no seu cartão ou no seu pix ou na sua moeda, encontrará o dinheiro depositado na sua continha, talvez pouca coisa, mas esse dinheirinho pouco terá a marca de quê? Da dignidade, da honestidade, do trabalho, da luta honrosa ou da corrupção, da mentira, da picaretagem? De César, Jesus diz, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantos querem que nós, pregadores do Evangelho, fiquemos aqui no púlpito pregando a favor de César? Quantos dizem que não vão mais à igreja porque chegando o padre fala mal de César? Seja esse César vestido de verde amarelo ou de vermelho, tudo César. De quem é a inscrição? Para quem você serve? A igreja para você deve estar a serviço do seu César? Do seu Herodes? Dai a Deus o que é de Deus. Hoje é dia de você mais do que enfiar mão no bolso. Hoje é dia de você oferecer você a Deus. Mas antes de oferecer você a Deus, pedir a Jesus que pelo poder do seu sangue devolva a você a marca de Deus. A marca do batismo, o selo de filha e filho de Deus para que você se devolva a Deus. Assim, dai a Deus o que é de Deus. Dê você de volta para Deus. E pare de querer que a igreja esteja a serviço de César ou dos Césares dos dias de hoje. De vermelho ou de verde e amarelo da direita ou da esquerda. Não fique querendo que a igreja sirva a você e ao seu César. Sai dessa e entre na graça redentora salvífica que te devolve para Deus porque você é um bem que pertence a Deus. Bom domingo. Boa semana. Boa semana.